Preocupadíssimos com o destino da instituição, a perspectiva desse ano ele tinha interrompido para muitas turmas, colocaram vários elementos que eles consideram e fazem um apelo, que isso fossem à comissão, de ter uma escuta maior, não só sobre o seu tema salarial, sobre o seu tema, inclusive o grupo de demitidos do ano passado, tem que ser remitido a nós, inclusive não conseguir acessar os direitos, mas os atuais, não apenas em relação ao tema salário imediato, mas a perspectiva da universidade.